Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos em uma agência bancária na ponta da praia em Santos. Até o momento, ninguém foi preso. A ação aconteceu por volta das 4h30 da manhã desta quinta-feira, nessa agência bancária na Avenida Saldanha da Gama. De acordo com o boletim de ocorrência, cerca de 15 homens estavam armados com fuzis. Eles usaram explosivos para abrir dois caixas eletrônicos. Depois do roubo, os criminosos fugiram, usando um barco sentido Guarujá. A agência permaneceu fechada na tarde de hoje. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. O caso foi registrado no terceiro DP de Santos e ninguém foi preso.